Com o oferecimento da Allianz, que é muito pé quente. Tivemos duas vitórias brasileiras esse final de semana em duas das principais categorias do mundo. Eu chamo o meu grande amigo, o Edgar de Mello Filho. Tudo bem, Jair? Fala, Edgar. E aí, chefia? Pô, feliz. Olha o instrumento, Jair. O que é isso? O que é isso? Estou ficando gaga. E aí? Está aparecendo chips. É, 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 é verdade. E aí, bom final de semana, hein, Jair? Muito bom, hein? Começando sexta-feira com o Nelsinho. Sensacional, né? Eu assisti 90% da prova. Eu só perdi a largada, mas o resto... Vi tudo. Agora, quem viu as duas últimas voltas, viu tudo. Foi o que eu vi. Exatamente. Falei, ele definiu. A ultrapassagem foi de primeira. Foi. Foi de uma inteligência. Aí eu volto a repetir uma coisa que eu falei pra você há muito tempo. Alguns concordaram, outros me xingaram. Em alguns outros veículos, até eu fui até divertido. Mas isso faz parte ali de letra. Divertido é ótimo. É, mais um na região glútea, do cu que já tem de calo. A divertida é ótimo. Não alterou. Você não precisa da Fórmula 1 pra ser feliz. Ah, não mesmo. Claro que é o limite, tudo mais, é o top. Legal. Lógico. A felicidade do Nelsinho era uma coisa... A emoção... A mensagem que ele mandou pro pai, que eu vi só ontem, porque eu vi é correndo de novo. Gostei tanto que eu vi de novo. E a mensagem que ele mandou pro pai foi uma coisa tocante. Foi, foi mesmo. Porque o Nelsinho já tá meio arredido. Você vai de salada, vira pro lado. Faz coisa do Nelsinho. Caldo, azedo. Mas eu acho que... Eu acho que agora, aos pouquinhos, vai convencendo, porque a vitória dele foi de uma inteligência. Foi mesmo. E você vê que no dia seguinte, você acompanhou, em que parece que terminou, seis e vinte da manhã, começou já todo mundo indo trabalhar, até porque responsabilidade, né, daquele demissor que transmite, você viu o que aconteceu na Nascar, né? Sim. O cara que tava em último ganhou porque economizou gasolina. Os dois meteuaram, o meteuaram a corrida inteira, na última hora tiraram o pé porque acabou a gasolina. E... E o... Chuf! Na frente. Não. O famoso bred sujinho. Então, cabecinha. Não adianta. Hoje você tem que administrar duas coisas na tua... Velozes todos eles são. Todos. Não tem bobo ali. Brações ou não, todos são velozes. Mas os mais inteligentes acabam se sobressaindo, gente. Sim. Então, a vitória do Nelsinho mais uma vez provou que se você usar a cabeça, além de ser muito rápido, Sim. Né? É... É... Foi fundamental pra... Porque, nossa, ele deu o bote na hora certa pelo lugar. E outra, você viu durante a... Deu pra você perceber durante a corrida, e eu tenho certeza que você vai observar isso nas próximas, como ele já tá mais safo depois das... Das relagadas. Pra onde ele vai? Claro. Tem hora que ele... Você vê que ele vai pra cima porque é melhor. E tem hora que você vê que ele desce. Então, ele sobe e desce. E aí, ele se dá bem. Ele me falou isso a última vez que eu falei com ele. Olha que... Ele falou, tem que aprender a posicionar o carro na pista. Olha aí. Mas, principalmente, nas relargadas. Pelo que eu vi, acho que já... Então, já deu um degrauzinho. Eu acho que você matou aí. Porque toda vez ele saiu legal em que pé, sai por cima ou por baixo, ele saiu bem. Saiu bem. Retomou bem, com o motor já no giro certo, na hora da reaceleração certa. Ele pegou a mão, Júnior. Não. Olha, mas foi só alegria, sabe? E o mergulho que ele deu na... Nós temos aqui... Vamos aproveitar? Vamos. Nós estamos aqui com o vídeo. Vamos. Até com o áudio. Tem até o áudio. Olha lá. São aí os melhores momentos. Finais. Daí a última relargada. E olha lá. Olha lá. O Nelsinho está ali naquele bolo ali. Está naquele bolo ali. Olha. É esse carro aqui do Nelsinho. O carro está por fora ali. Olha os narradores que duram aqueles. Olha. Three Wide ali. Média de velocidade aí. 270. Muito rápido. Muito rápido. 270 de média. É muito rápido. Las Vegas com esse ativo de duas vezes. E fora a esfregadinha, a lixada do Muriel. A lixada. Não deu uma parada na tinta. Foi um pouquinho mais leve. Tirou uma de mão de tinta. Atenção, pessoal. Vocês que estão vendo. Média de velocidade da volta. 270 km por hora. Olha lá. Nelsinho. E uma volta para acabar. A saída dele foi genial aí. A saída dele foi genial aí. Você vê que ele já podia ter vindo antes. Ele até tentou, mas aí ele deu uma recolhida e falou, não é a hora. Aí esperou para ir na boa. Agora vai a bandeira branca. Acabou. Acabou, né? Não. Grande, Nelsinho. Índico. Twitter imporvorosa. Mas merecida. 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 E a equipe. Muito legal. E essa lá? Tento Flávio Briatore. Pernacchia! Foi isso que falavam no Twitter toda hora. O pessoal agradecendo o Briatore. Atencione, Flavione! Pernacchia! Mas a vida é assim, Júnior. A vida é assim. Mas enfim. Olha, foi uma alegria. Realmente foi uma alegria. Eu fico feliz por ele, pelo Nelson. Você vê que ele continua acreditando. Segue a vida, Júnior. Segue a vida. Não adianta. Você precisa buscar outros recursos. Olha, eu estou louco para você qualquer hora, assim que possível, pegar o João Paulo de Oliveira e fazer uma matéria com ele no nosso site. Você escuta o João Paulo? O João Paulo é a felicidade em pessoa que corre no Japão. Que senta num protótipo de 300 por hora às 8 da manhã, todo dia. Sugo, Fuji, Suzuka, onde quiser. E fica até as 6 da tarde passando o peneiro. Não tira mais nenhum macacão para dormir. Só troca o macacão, deita, dorme, acorda, põe o capacete, senta. 30 mecânicos, 15 engenheiros. Está aborrecido. Ele perdeu certo na Fórmula 1. Muito aborrecido. Ganha mal, mora mal. Está pagando um preço, mas mora no Japão. E daí? Está fazendo o que gosta, meu amigo. Ser jovem é para isso mesmo. Então, olha, eu fiquei muito feliz. A vitória do Nascimento foi muito legal. Viu numa hora boa. E olha, tomara que isso... E olha, sabe uma coisa que eu gostei? Casey Kane, os caras mandando tudo o Twitter para ele adorar a manobra. Ele já faz parte da turma. Já. Ele já faz parte da turma. Falou bem, já. Falou bem. Em compensação de me aborrecer um bananão que duvido. Eu conheço o Miguel Paluto. Conheço bem o Miguel Paluto. Miguelito conheço muito. Duvido que o Miguelito ia fazer uma manobra. É que, às vezes, quando você está ultrapassando o carro... O próprio Nelsinho já teve um toque que, às vezes, por questões de turbulência, o carro mexe. Está tão perto. Encosta. Aliás, às vezes, o carro mexe sempre. Exatamente. Eu tenho visto isso. Você viu que balança. Balança demais. Por causa da turbulência que tem ali. É um por baixo, um ali, outro aqui. Você tem ali uma confusão que a coisa mexe. Então, realmente, o carro do Miguel faz este movimento. E, ao fazer este movimento, toca no outro. Mas, escuta, segundo o Mr. Nascar, Tiaguinho, contou, o reclamão é o rei do strike. É o rei do strike. É o rei do strike, coroado há uns três anos. E imbatível. O cara que mais tira nego da pista. Não, um desconhecido me deu um totó. Foi pouco. Sabe? E foi uma pena, porque eu acho que o Miguelito tinha uma condição de chegar ali sexto, seto. Porque ele vinha bem. Então, ele ficou em quarto um tempo. Não, estava bem. Estava bem. Mas, aí, se enroscou e o cara, o outro, quando desceu na hora de subir, pegou na traseira dele. Aquelas de andar de lado, sempre desarrumou. Ó, Edgar, essa de nanasca, de o cara dar um totó aqui na traseira, quando ele tenta ultrapassar por dentro. Na saída da curva, não tem jeito. Na saída da curva, já o cara para o muro. Claro, claro. Se ele ainda não... Se ele está no biquinho, não tem jeito. Ele vai encostar, entendeu? Se nessa posição... Encostou aqui, faz assim. É, e se nessa posição você precisar de fazer uma pequena correção, porque a traseira tendeu a escapar, a própria frente vai fazer isso. Vai fazer isso. O cara está encostado, vai pegar. Vai pegar, vai pegar. Então, eu acho que é uma questão de você analisar com um pouquinho de bom senso, mas, olha, o próprio Nelsinho, já em toques, que teve gol, às vezes você vê na câmara do carro de trás, que toca mesmo. Não tem jeito, Junior. Não tem, não tem. Então, olha, Nelsinho, 10, pau na máquina, que o ano que vem, ainda tem muito, mas o ano que vem, se Deus quiser, as coisas vão melhorar. Um grande resultado. Não, grande. E muito feliz. E achei muito legal ele oferecer para o Nelsão, viu? Foi bem legal. O Nelsão devia estar dando cambalhota. O Nelsão devia estar dando cambalhota, viu? Não, a gente colocou no Autorace isso 15 minutos depois que acabou a corrida. Aí eu imaginei, eu falei, o Corujão deve estar acordado, deve estar teclando furiosamente lá. E no Twitter, então, uma zona, todo mundo comemorando, xingando o Breatore. Mas, é, 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 é. Quem quiser, o Twitter nosso aqui do site é Adalto Racing. Tudo junto. A-D-A-U-T-O-R-A-C-I-N-G. Adalto Racing é o Twitter. Então, quem quiser entrar. Que bom. Aliás, nem precisa, é só você vir aqui, em qualquer página do site, nós temos o Seguir aqui. Aqui. Do lado do logo do Autorace tem o Seguir aqui. É só você clicar aqui, olha lá, siga, arroba, Adalto Racing no Twitter. Ah, que legal. Entendeu? Então, você vai, é, o Facebook está indo bem também. A gente criou o Facebook há pouco tempo, já estamos com mais de 1.300 seguidores. Olha, que bom, Júnior. Está bacana, está bem bacana. Hoje em dia não tem como não participar de redes sociais. Não, não, não. É, não sei se... Só o veterano teimoso aqui. É, não sei se é felizmente ou infelizmente, mas... Não tem jeito. É, pelo menos no Twitter da gente, é, gente que gosta de automobilismo. Não, isso é muito bom. Então, você não vê absurdo lá. Porque você começa a entrar no Twitter de algumas pessoas aí. É triste. É triste. É isso que não me entusiasma, por isso que eu não me animo. Obrigado. Facebook, eu sei. Não está a chorar. É, eu choro mesmo. Carbiosamente. Eu choro. Então, eu se recuso. Não fico quieto. Pego meus e-mails, tchau, mando um torpedinho, recebo, tchau. Está muito bom. Deixa essas modernidades para a juventude e para vocês mais jovens. Eu não tenho saco. Não, você deve ser que nem aquele... Não, você... O de Allen. O de Allen. Que perguntaram para ele se ele tinha Twitter. Ele falou que ele não se adaptava bem a esses dispositivos modernos. Mas é verdade. Como se o Twitter fosse algum aparelho. Não, mas é mesmo que ele é muito grosso para teclar. Deixa quieto. Aí não tem assento. Vai você com o seu cedilho. É um show de horror. Não, deixa quieto, Junior. E você foi super gentil. Pôs até um endereço para mim. Isso. Eu estou dando na manivela. É o teu dono de servidor lá. Eu faço uma ideia. Eu estou na manivela. Quem sabe de repente um dia pega. Por que não? É isso aí. Mas, Nelsinho, bravo. Grande Nelsinho. Eu esperava muito isso dele, viu? Esperava muito. E ele vai dar a volta por cima e vai chegar bonito na Nascar. E vai chegar respeitado na Sprint. Você vai ver. Pelos que os caras mandaram de coisa que eu já li, os resultados. Nossa, ele vai chegar bonito na história. O Edgar, sabe o que o Thiagão, o Thiago Alves, me falou? Nosso confrarte e comentarista lá da emissora que o pessoal xinga o dia inteiro. Mas a culpa é deles. Eles pedem, por favor, xinguem. Por favor, xinguem bastante. Passar a corrida meia-noite e meia, ninguém merece. Ninguém merece. O pior é passar nas dez e meia-noite da noite, jogos da terceira divisão da Colômbia. É, então é duro. É duro, é duro. Sabe? Aí é duro. É duro, é duro. Eu comecei a ver meia-noite e meia, só que três horas da manhã eu capotei. Tudo prova de 500 mil. É, eu capotei, não aguentei, entendeu? Então, bom, ele falou que, me falou em conversando pelo Skype, ele me disse que esse carro da Truck é mais difícil de guiar do que o da Nationwide. Olha! Foi um carro mais difícil de guiar. Imagina, você vê como o Cisca, deve ser. Porque ele anda igual e tem menos estabilidade. Deve ser, meu. Você vê 180, 185 milhas o tempo todo que aparece lá, você fez as contas. Então, eu não sei, o Nelsinho indo para a Nationwide, eu acho que ele vai acabar indo. Espero que ele vá logo ano que vem. Não, eu também acho. Não precisa ser campeão. Fica doido para ser campeão. Não precisa ser campeão. Já mostrou que sabe. Já fez o estágio. Eu também acho. Vai para a Nationwide o ano que vem, porque eu acho que lá ele tem, ainda mais que tem duas pistas mistas lá, que aí não tem. Não, é verdade. Estavam querendo colocar no fim, não vão colocar duas pistas mistas o ano que vem para a Truck. Então, o tio Nelsinho vai para a Nationwide o ano que vem. Não. Eu, imagina, eu acho que é uma decisão dele, mas eu acho que ele deveria repensar. E até porque é mais um ano de experiência que ele ganha na Nationwide, que já é um passo menor para... Para a Sprint. O cacoete já é mais parecido, já não cisca tanto com aqui, com a galera aqui, entendeu? Não, aí vai balançando o tempo inteiro. Fora a turbulência e o deixa que eu empurro para baixo e para trás, o troço vem assim, hein, sócio? Vem o tempo inteiro. Ah, então. Imagina você aproximar a 270 com a traseirinha fazendo assim. É desagradável. Opa. Exatamente. Opa. Exatamente. É um susto atrás do outro. É um susto atrás do outro. O cara tem que guiar o carro o tempo inteiro. Nossa. Não tem uma reta para o cara respirar. Por isso é que eu fico um pouco indignado. Claro que não é do meu tempo. Que foi assim. Para mim, esse estilo fanjão e no volare e varze lá atrás. Guiaqui. É. Frank Zappa. Isso. Depois veio para cá, né? É, é. Aí tem uns artistas dentro da PQP que mostra. O artista, o volante está aqui. Ele diz assim, ó. Aperta os botões aqui. Põe a mãozinha aqui, troca a marcha. Pois não entendo como consegue, Júnior. Não, é meio esquisito. Ele ajuda até com a cabeça. Você encosta aqui no capacete. Então, não entendo. Tá bom. Aqui no nó de um porrão, o volante já leva a cabeça. Ah, mas está a cruzetinha embaixo que sai por cima. Não sei, mas aparentemente, eu acho que se tivesse um pouquinho mais aqui, você teria uma chance. Até dele subir. Sei lá. Não, tem alguns que exagiaram. Tem uns que guiam aqui, mais ou menos. É, é. Mas tem uns que exagiaram. Mas tem uns que guiam aqui, assim, ó. Não, parece minha tia. Ela só não senta na frente do volante, pra guiar aqui, porque não dá, tem um vidro. Senão ela sentava aqui, sabe? Eu falo, mas você não tem movimento do braço. Não, não adianta. É aqui, ponto final. Então, é uma coisa incrível. Incrível. Mas olha, foi uma alegria, viu? Foi uma alegria mesmo. Foi uma alegria. Nós temos outra alegria, Júnior. Nós temos outra alegria. Primeira vitória do Brasil. Essa aqui. Na história da DTM. Augusto Farfus, grande BMV, que eu sou fã. Não, agora ele mata a mulher. Porque ele foi andar com a mulher, assustou a mulher, ganha a corrida. Agora ele vai andar com a mulher toda semana. É, é. Agora, então, foi ela que deu a sorte. Ah, agora ela tá... Bom, também daqui a pouco acostuma, né? Aqui ele fez barba e cabelo, que ele fez a pole. Isso, isso eu vi que ele fez a pole. Ele fez a pole e ganha a corrida. A gente não tem vídeo. Eu não achei um vídeo da corrida. Eu achei uns vídeos muito ruins. Vamos colocar vídeo só porque é vídeo, mas o vídeo tava muito ruim, então... Mas, provavelmente, hoje ou amanhã, terça-feira, vai ter uns vídeos melhores na internet. Ah, sem dúvida. Geralmente tem até corrida inteira na internet. Vale a pena assistir. Eu não consegui assistir, até porque era na mesma hora da MotoGP. Não, é. Tem umas coincidências aí que realmente não dá pra ver. Eu também apanhei com isso porque entre o final da MotoGP e a Stock Car, no fim, ou você perde uma ou perde um pouco, um pedaço da outra, que não dá. Mas se eu soubesse, ficava na MotoGP. É. É, se trocar... Bom, então, o Augusto, ele ganhou a corrida, né? É sensacional. Claro. É... Filho de Patrick? Filho de Patrick. Kiko, ele é um mundo pequeno. Mundo pequeno, é. Mundo pequeno. Mundo pequeno, tá vindo aí. E sabe que o filho do Montoya... Hã? Tá correndo de kart, né? O espiro que tinha, já tá? Seba, Seba Montoya. Seba Montoya? É o Diablito. É o Diablito. É o Diablito. Ah, tá correndo de kart. Olha. É, eu acompanho a... Acompanho no Twitter, tanto o Montoya quanto a esposa dele, que chama Connie. Isso, a Connie. Nossa, é maravilhosa. Mas com uma pessoa que, aliás, deu uma ajeitada ali no setor central cerebral. Deu, deu. Pô, tirou os fios lá, mudou, engatou, ligou, soldou lá nos outros lugares, deu uma boa melhor. Então tá vindo aí o filho do Montoya, tá correndo de kart, e a mãe apoia pra caramba. Aqui nós temos o filho do També também. Que coisa, tem uma turminha boa aí, hein? Tem uma turminha boa. Olha quem está aqui. Olha quem está aqui. David Cunha. É, é. É, viu? David Cunha. Tá certinho ele. Podia precisar ter ficado na Fórmula 1 pra tomar... Olha o outro. Olha o outro aqui, tá vendo? Olha aqui, ó. O 2. Não, vai pra lá. Olha os foguetes. Olha, deixa eu pôr o babador. Olha os foguetes. Tá ruim de guiar isso aqui, final de carreira ou não? Não, pelo amor de Deus. E olha... Eu tô feliz em correr de Volkswagen aqui, imagina, os caras estão guiando isso e não reclamam. Não. Aí quer ficar na Fórmula 1, toma a caceta e não sabe de onde, e depois fica se expondo. Fica se expondo, que nem alguém aí. Pois é. É, isso aqui, pessoal, pra quem não sabe, mas eu acredito que todo mundo saiba, pra turismo não tem nada mais rápido no mundo. Não, não, não tem mesmo. Isso aqui é um Fórmula 1, um carenado, basicamente. Continua. Continua. Isso aqui é uma casca. É. Isso é uma casca. É uma casca. Exatamente. Você foi. É um canhão. É um dos poucos carros que a Camer on Board me dá um pouco de tontura. É. Porque de tanto que vira rápido. É verdade. Quando pega uma pista com S, a Camer on Board faz assim com o carro. É engraçado, nem a Fórmula 1 me dá tontura. É, porque você imagina a aderência disso aí que deve ser, né? É, entendeu? Olha a área que tem também pra dar um força, etc. Pra dar um força, é verdade. Não é? Você não tem o esqueletinho. Ó, ó o que tem de área aí. O escoamento aqui, ó, é grande, viu? É verdade. Então, nós temos aí o Farfus, que é BMV faz tempo, desde o WTCC. Isso. Desde o WTCC. Ele é um piloto da BM. E eu acho que eles não esperavam que ele vencesse logo no primeiro ano de DTM. Mas que bom. Porque o carro que ele guiava antes no WTCC tem metade da potência desse e 30% do downforce desse. Aí deram o bom pra ele. É. Ou seja, é a mesma coisa que o cara sair da Fórmula 3 inglesa e ir pra Fórmula 1. A diferença é gigante. E ele já se achou. E ele já se achou, entendeu? Olha que bom. Não, o resultado foi fantástico. Fez a Poli e ganhou a corrida. Parabéns mesmo, foi ao gosto. Foi fantástico. Sabe, veio numa hora boa. Isso ele cresce bem mais na categoria. Exato. O carro verde-azul. É muito legal. Muito legal. Isso tem muito... O brasileiro faz muito isso, né? Ou coloca isso no capacete, no carro. Sempre tem alguma coisa remetendo ao Brasil, né? Precisa. É. Bacana isso. Mas você vê que os outros piloto não são tão assim. É só mais brasileiro. Tem mais criatividade, né? Tem menos. É. O cara não tá ligado a esses detalhes. É. O brasileiro é que é ligado em detalhezinhos. É verdade. Sabe? Então, parabéns pro Augusto, o Fátio. Nossa, que bom, viu? Foi demais a corrida. E o que houve com o piloto de Tesla, McLaren? Que toma puxão de orelha do botão a cada três dias. Eu não sei. Ah, abandonou, abandonou. É. Após vários problemas. Abandonou, abandonou. Bom, é isso daí. Muito bom. Vamos esperar a próxima. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu não sei como é que tá. Aqui tá os abandonos, ó. Teve vários abandonos. Ah, sim. Depois a gente vê como é que tá o campeonato. Aham. Estou caro, Edgar. Vamos falar um rapidinho, que já estamos quase na hora do nosso breakzinho aqui. Mas já? É. Façou rápido, né? Pelo que teve de corrida esse final de semana, cinco dias seria pouco. Seria pouco. Seria pouco. O Thiago Camilo venceu o Itarumã. Foi, foi, foi. Foi legal a vitória do Thiago. Ele jogou muito com os pneus, mas ele conseguiu um resultado muito bom. Pena que o Codaíra, infelizmente, teve o pneu furado. O Codaíra realmente tava mandando na coelha, devendo ter feito a pole. Pra mim, uma coisa boa foi ter matado a saudade do Itarumã, sabe? Mas assim, ah, mas o asfalto, tal. O piloto sempre vai ter que, vai ter um, vai ter, vai ter que reclamar de alguma coisa. Mas, como essas são os boxes, ficaram maravilhosos. E o asfalto, acho que tem dois anos, é só. E já estão reclamando. Mas, é, não tem zê. Ah, que saudade do meu tempo. Ah, mas até a saudade do meu tempo. E vi até na saída 8, vi uma chiqueninha ali na saída 8. Hum, jamais faria aquela chiqueninha. O gostoso da 9 era a 8. Já minha turma vira. Ou seja, chegava torto na 9. Chegava torto pra subir. Que faz a 9, sobe o morro pra passar em frente do bolo. Matei a saudade. Pelo menos, vamos matar a curva 1. Não, que já foi uma grande coisa. Não, nem o laço, tal. Lala, que são sagrados. O laço, pelo fato de ser a única curva que foge aos padrões mundiais. Você não precisa fazer tomada. Pode até fazer, mas se fizer tomada, perde tempo. Perde tempo. Isso foi uma coisa que eu aprendi cedo. Quando os primeiros trens de 1970, quando inauguraram o Itarumã, querido Rafael e Rosito, tchau, Rositone. Observe. Eu, moleque penteiro, fui lá pro talarraga, não fiquei satisfeito, fui a pela por dentro. Fui lá no laço pra ver. Saía, fazia 2, saía 3. E quando saia da 3, que espalhava lá fora, ficava. Não volta mais pra tomada, porque é pra esquerda. Então, você freia um pouquinho mais, começa a virar e já dá gás e não tira mais. Contorna acelerando, você ganha muito tempo. Se você ainda voltar pra fazer tomada, frear, você vai perder tempo. É mais rápido no relógio que você vier por dentro. A configuração de outra curva te remete a isso. E o talarga naquela dupla sequência dela, que, nossa, é maravilhoso. Você perde um pouquinho de tempo na primeira, até pra chegar com o carro bem posicionado, e traçar uma pequena linha reta depois que tirou o peso. Você vira, ele dá o peso lá de cá. Aí você dá uma andadinha retinha pra ponta. Então, você estabiliza o peso, o centro de gravidade do carro. Aí você faz a freada e começa a virar. E acelera cedo. Nossa, é trepa na 8 e na 9. Trepa, vai chegar o rando lá na 1. Então, uma testa da Tarumã. Ainda bem que não desfiguraram muito a pista. Aquela chiqueninha lá, até acredito que talvez pra algumas categorias. Mas, agora o asfalto, tá bom. Ah, tá ruim, tá ruim pra todo mundo. Pra todo mundo. E é que nem Cascavel. Eu acho que vale, mexeram. Tá bom. Agora, fica mais fácil. Agora, só asfalto, quem sabe, um pouquinho de política, meio de campo. Vai lá, consegue mais uma asfaltadinha. Cascavel também. E a vida segue, Júnior. Rapaziada, vamos acelerar mais e reclamar, amém? É. Mas, engraçado que reclamas são sempre os mesmos. Sempre os mesmos. Mas o Thiago, ele teve, apesar do abandono do japonês voador, ele tem muito mérito. Porque ele largou em quinto, ele fez quatro ultrapassagens. Mas ele é um grande piloto. É. Ele é um grande piloto. Ele fez três ultrapassagens, aliás. Ele é ótimo piloto mesmo. E entrou na briga, né? Entrou na briga. Entrou. Ah, a última volta, nós vamos ter um vídeo, não sei se dá tempo de colocar agora, vamos ter que esperar o break. A última, nós temos aqui um vídeo da última volta, olha lá. Aham. Entramos na última. Tem um pega bonito ali do Cacá. Isso, com o Ricardo Maurício. Com o Ricardo Maurício. Eu achei que o Cacá até conseguiu ultrapassar. Olha lá. O Cacá pôs por fora. Deu a impressão de que ia, né? Olha lá. E parece que está até na frente, mano. Olha lá. Mas não dá o outro. Tem um traçado melhor. Aí porque vira para a esquerda, olha lá. Está vendo? Você vem num trajeto mais curto. Não teve jeito. Foi se pega, foi muito legal. Foi, foi. Foi na última volta. Nós estamos na última volta agora. Não, e dois pilotos que garantem o espetáculo. Que dá para confiar. Um dá para confiar no outro. Dá para confiar no outro. Acabaram de fazer a curva que o Edgar falou que não precisa de tomada. Isso, exatamente. O laço. Olha lá. Sai do laço, vem aqui fora. Aí já vai cortando em diagonal lá para a primeira perna do tal. Olha lá. Vai lá fora. Aí já tira o peso, dá uma retinha, dá uma freadinha nesse espaço. Espeta a marcha e já põe para dentro acelerando. Olha lá. Isso. Que aí você já ganha todo no contorno. Já na metade, sai na metade para dar oito. Olha aí. Já vem fazendo uma tomada para nove. Ela já emenda oito. Olha a saída da chiqueninha ali. Já sai na tomada para subir a nove. Contorna a nove e daí para a bandeirada. Aí é morro acima. Isso. Olha lá. Saudade. Vitória do Thiago Camilo. Nossa. Ele comemorou bastante. Ah, mas merecido. O Thiagão merece. É, ele chegou até, acho que, chorado. Ah, mas precisava. Ele estava precisando de uma vitória. Acho que veio numa hora muito boa. O Thiagão merece, viu? Nossa, o Thiagão merece. Só um detalhe, em que pese categorias diferentes, faz diferença. O Nelsinho saiu sem push to press. O Nelsinho, quando saiu, veio no embalão. No embalão. No embalão. Viu no pulmão. É, é. É agora. Trancou e veio. Não precisa pulmão. Não, não, não. Mais gostoso. Sim, não tem. Eu acho. Não, não tem dúvida. Eu sou do passado. Eu sou do passado. Eu vou voltar para o passado. Não, mas não tem dúvida. Vamos ver como ficou aqui a classificação da Stockard. Eu vi uma roscada. Tem coisa de um, dois pontos de diferença. Não é isso? Não, está bem. Olha lá, olha lá, olha lá. O campeonato está bem aberto ainda. Cacá Bueno, 115. 15, 12. Ricardo Maurício, 112. Anelio Saga, 99. Marcos Wilson, invadendo o Bid, 94. Atila Breu, 90. Está muito perto. Thiagão, 91. Thiagão, 91. Júlio Campos, 87. É. Ainda faltam três corridas. Julinho deu. Não teve sorte nessa prova. É. E o Koda também, com esse negócio do pneu. Aí ficou complicado para ele. Quer dizer, o campeonato está bem aberto ainda. Dá para, principalmente, entre o Cacá Bueno e o Ricardo Maurício. Mas até o Thiago Camilo tem chance. Ah, sim. Sem dúvida. O Thiago Camilo, até o Júlio Campos tem, vai. É, de repente, é. É, de repente, até ele tem. Do que acontecer com a turma aqui da frente. É, é. Bom, é isso. Vamos agora, Edgar, para... Agora nós falamos de... Onde é que a gente vai agora? A gente vai aqui, ó. Tem assunto para burro. Nós vamos deixar o Fórmula 1 para depois do comercial. Ah, sim. Pois é. Vamos deixar o Fórmula 1 para depois do comercial. Pessoal, vamos fazer um pouco breakzinho. Ah. Voltamos daqui a pouquinho para falar de Fórmula 1. Até já. Pessoal, antes da Fórmula 1, nós vamos falar um pouquinho ainda de MotoGP. É, é verdade. E da NASCAR, Sprint Cup, correu em Dover, a milha monstro. Até porque Fórmula 1 foi mais transações, né? Foi transações. Mais transações. Que mexeram no mercado, incendiaram. Incendiaram, incendiaram. Bom, a MotoGP... Senhor. Eu assisti, você assistiu? Deu um pouquinho, viu? Deu? Deu um pouquinho. Não foi das melhores. Compensação, a melhor corrida para mim do final de semana foi a Moto2. Eu não vi. Ah, senão você perdeu, Júnior. Por favor, pode chegar ao Janete e ver. É, não? Se vira. Não. Oito engatado, a corrida inteira e safanão entre os três. Safanão, sai daí. Um entra uma perninha, o outro se enfia. Não. Passava aqui, o outro... Não, mas aqui sou eu. E o outro dava o troco, o outro vinha. Safanão e a noite. Marc Marques, Spargaró. Olha, você não faz ideia. É mesmo? De repente, o Reading veio de lado, 49º, de repente, estava em 3º. Nossa. Não, mas onde saiu esse cara? Olha, foi... Foi uma adrenalina pura. Não, não. Moto2 é... Deu 52 a 0 aqui. Atenção, os caras precisam ficariam... Olha, porque a espanholada em Aragón, de pé, acompanha. De pé, ninguém sentou. Oito, Júnior. Já viu o filho indiano de oito? Não é filho indiano. Trocando. 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 O tempo todo. A moto 2 é... A reta era um negócio tão brutal pra você ver. O Valentino Rossi deu uma errada no final da reta, por causa do Jonathan Ray. Ele meteu do lado do Jonathan Ray, largou, largou bem. Ele meteu do lado do Jonathan Ray. Mas o Ray, como não está acostumado, o papo dele é de superbike, demorou pra descer. E o Valentino esperando ele descer. E aí o cara não descia, aí ele teve que ir reta. Foi reta. Graças a Deus que deu pra ir até Madrid, fazer o retorno pela autoroute e voltar, porque... A reta deve ter uns 19 km, mas 5 de área de... 5. Não, ele engatou a terceira, quarta, quinta de novo, até porque ele não podia voltar, tinha que fazer a volta. Voltou em décimo primeiro, décimo segundo. Eu vi. E aí já foi uma coisa que pra correr atrás não é fácil. E a minha esperança, porque com as 3 estilingadas que o Dani deu em cima do Lourenço, eu falei, hum, será que ele vai esperar o Lourenço até o final? Porque aí o Lourenço também acaba poupando o pneu, ele não para e ele se enferra. Se estiver aqui é melhor e agora? Na terceira que ele viu que ele tinha mais moto, ele passou e abraço. Fugiu 6. Aí você viu o que aconteceu. Aí a corrida deu sono. Por quê? Porque ele não mostrou o Valentino, ficou ali Crutchlow, Dovizioso, e o outro menino da Yamaha, o... Mas tem dois lances que vale a pena ver, Edgar. O qual deles? A primeira batida do Nick Hayden. Ah, sim. Nossa, que decolucido. Parece que ele está devagarinho. É, e não chega nunca e quando chega ele decola. Isso. E a ultrapassagem do Pedrosa foi bonita também. Não, foi mesmo. Foi bonita também. Ele veio no embalo e chegou no momento. Vamos ver, vamos ver. Imperdito. Nós temos lá. Aí a largada, né? Olha lá, olha lá. Olha lá o Nick Hayden. Ele parece que está devagarinho. E não dá para fazer nada. Só se ele se jogasse no chão. Olha lá. Isso em câmera lenta, hein? Nossa. Você viu como chegou depressa, olha lá. Muito depressa. Chega muito depressa, sócio. Sorte que não aconteceu nada. Você viu o final da rata era 340, não viu no velocímetro lá? Isso aí é o tombo que o Pedrosa tomou no treino. Aham. E aí é o Pedrosa. Aí já é a corrida. É o Pedrosa. Na hora que ele vai ultrapassar o Lourenço. Ultrapassagem bem bonita. Não, foi mesmo. Olha lá. Veio por dentro. Olha lá. Olha lá. E ele tinha que fazer isso? Ou ele fazia isso? Ou ele perdeu o campeonato ontem? É verdade. É verdade. Aí agora vai fazer falta o Stoner. O Stoner vai fazer falta. Para poder tentar tirar um pouco de ponto do Lourenço. Para ver se ele chega. Porque não tem mais ninguém. Não tem mais ninguém. Porque se o Lourenço ficar segundo, 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 vai para o rei. Vai lá para o rei dos caras. Já ganhou. Inclusive, o Stoner disse que volta na Austrália nem que estiver amarrado. Não, mas eu vi um buchiche talvez já acho que no Japão. É, talvez ele volte no Japão. A Ronda acho que vai pegar pelo rei. Ele fala, meu, vai lá. Porque ele sabe que a única chance é o Stoner voltar. Se ele voltar no Japão, aí são quatro corridas que ele já tem. Isso. Moteg, Sepang, Sipiara e de Valência. Por que ele troca Safanão com o Lourenço? E quem sabe o Pedrosa, porque o Pedrosa parece que está entrando em uma fase boa, o Pedrosa vai buscar os pontos que precisa e o outro não faz tanto ponto. Porque se o Pedrosa em buraco, ele faz segundo e o Lourenço terceiro. O Pedrosa não ganhou tanta corrida num ano como já ganhou esse ano. É verdade, é verdade. Não, e está numa fase boa. Está dando muito bem, sim, viu? Não cometeu erro. Não, é o melhor ano do Pedrosa. Veio bem, chegou as três vezes o Lourenço para medir o pulso, sentiu e falou, agora eu vou. Passou. E o Lourenço também não está arriscando nada. Nada. Você vê que a moto dele não escorrega. Nada, nada, nada. Está usando a cabeça para o pulso, não que é o título. Está usando a cabeça totalmente. Para ver o título. Então a preocupação dele agora é só ver se o Stoner vai precisar se arriscar e o risco dele é maior. Ainda que o Stoner não passe, o Stoner empurra e ele fica mais vulnerável para cair. E um tombo é pior do que chegar atrás do Stoner. Sim, sim. Porque aí ponto zero. Zero, é verdade. Então a Honda agora traz o Stoner pela orelha de cadeira de roda e de muleta. Senta ali na moto, põe o braço. Está bem sentado, meu filho? Liga a moto para ele aí. Se vira, José. Vamos ver a classificação que o Edgar está falando. O Lourenço está com 270 pontos e o Pedrosa 232. Como só faltam quatro corridas, se acontecer o que o Edgar falou, se o Pedrosa ganhar todas e o Lourenço chegar em segundo em todas, o Lourenço ainda é o campeão, se eu não me engano. É, não, é mesmo. Se for segundo em tudo, ganha. Porque são 32 pontos, né? É isso aí. Mais? São 35 pontos. Isso aí. 37 pontos. Então, é, vai precisar da ajuda do, sem dúvida vai precisar da ajuda. Bom, vamos falar aqui. Não tem jeito. É. Agora não perca. Dá um jeito de ver essa corrida moto 2. Eu vou tentar. Não. Se vira. Tá. É imperdível. A corrida foi, olha, a corrida foi cardíaca. Foi uma das melhores corridas que eu vi. A chegada foi uma coisa absurda, sabe? Assim. Eu vou tentar, vou tentar. De na última volta, trocar, na penúltima volta, na última volta, trocar quatro, cinco vezes o primeiro lugar. Bom, agora vai, não vai. O outro chega e passava. Bom, agora vai ganhar. Não, o outro ainda passava de novo. Não, é um negócio absurdo. Pra mim foi a melhor corrida do final de semana a moto 2. Pô, legal. Porque a 3, o Maverick já ficou, nem pegou na largada. Nenhum problema, acho que lá na bomba de gasolina, já nem pegou. Você começou vendo a moto 3? Comecei vendo a moto 3. 6 na matinha. É, mas aí, já sem o Vinhales, eu também já fui dar comida pros cachorros, viu, Sérgio? Também sem o Vinhales, eu vou ver o quê? Então, a 2, a 2 vale a pena. Porque a 2 tem sido isso, gente. E aí... Eu ouvi a 2, não. A última, eu ouvi a 2. Tem que ter cuidado, porque o povo não é bobo. O povo começa a olhar o quê? Aí acaba a 2, nem começa a ir embora. Eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Mas, em todo caso, deixa... Bom, mas ano que vem a gente tem duas atrações boas. O Valentino vai ser companheiro de equipe do... Então, do Lourenço... Do Lourenço e o Mark Marques. Isso, vem pra Ronda. Vem pra Ronda. O moleque vem com a baioneta espetada na orelha aqui, viu? Então, acho que isso aí são duas atrações bem legais. Tomara. Tomara. Bom, vamos falar agora da Sprint Cup. Cada vez aumenta. A Nascar é a categoria que mais aumenta o número de fãs. Sem dúvida. Até porque o Nelsinho também tá na Nascar. Então, isso tá ajudando o Paludo também. Agora estão ganhando também, entendeu? Então, tá aumentando muito o número de fãs. E aqui nós tivemos a quarta corrida do Chase, se não me engano, em Dover, que é a milha monstra, a milha mais rápida do mundo. Eu assisti. Eu comecei a assistir à meia-noite e meia, porque a reprise, né? De ontem pra hoje. Meia-noite e meia começou. E viu até as três da manhã jogar a toalha. Até as três da manhã. Acordou, faltava... Não, faltava setenta voltas. Setenta voltas. Com cinco amarelas, que é dezessete da manhã. É. Perdeu um sete e vinte. Estou aí, mais ou menos, sete e vinte. Bom, está de parabéns a emissora. Está de parabéns. Parabéns. E o pior é que o que eu vi, Edgar, ia dar Buxinho ou Jimmy Johnson. É sempre assim. Porque estavam assim, fácil na frente. É sempre assim. Fácil. E o outro só aguardando. É. O outro rindo, o Carlos Lada do Mutley, lá em oitavo. Isso. Basicamente isso. O Brad Keselowski. É. E o Buxinho se destruindo com o outro para pulverizar os cronóveis. Agora foi minha. O outro, agora foi minha. Que legal. Aí no fim... Parece que foi uma questão de economia de combustível, né? No fim, o Jimmy Johnson acabou chegando em quinto e o Buxinho em sétimo. Olha, Carlos Eduardo foi sem querer. Não, Jimmy Johnson em quarto. É, Carlos Eduardo em quinto. Foi sem querer. Fazia tempo que ele não se amouça. Deve ter tirado o aranha, a formiga. Entre os dez primeiros, faz tempo que ele não chegava. Faz tempo, né? Puxa, deve ter ganho um prêmio lá da Ford. Porque, nossa senhora, deu a japonesada toda aqui. Único dojão foi lá e cá. É mesmo, único. Único, filho de mãe solteira. Que coisa, rapaz. Tá com moral esse Brad. Tá bonito. Tá com moral na Nascar, né? Tá mesmo. Ó, Jeff Gordon conseguiu uma bela, um belo segundo lugar. Cadê o, cadê o, 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 o meu... O Carlos Eduardo tá aqui, ó. Não, mas o Carlos Eduardo ficou, foi a dizer, aí eu mudei pra, agora no Chase eu passei pro Tony Stewart. Ah, você deu azar, viu? Porque Tony Stewart não tá andando nada. Não tá andando nada. Acho que nem chegou. É, pelo jeito. Pelo jeito, não. Pelo jeito nem chegou. Eu sei que ele tá, tá aqui ó, vigésimo. Nossa, não, ele não chegou. Não, não chegou. Vigésimo. Não, não chegou. Esquece. É, tá bom, tá bom. A classificação... Seu piloto tá bonito aqui, hein? Tá bonito. Não, ele tá liderando, quer ver? Eu vou lhe mostrar, Edgar, que o meu piloto está liderando o Chase. Olha lá, Jimmy Johnson. Ah. Dá também um ponto. Sim, continua um ponto. Um ponto só na frente do Brad Sujinho. É. E o Danny Henning só cinco pontos. Que não dê muita risada, viu? Não, não. O tal do Dojão tá infernizado. Não, totalmente aberto. Totalmente aberto. Isso aqui não é diferença. Olha lá. Isso aqui não é diferença. Não? Não. Um ponto pra... Do primeiro pro segundo um ponto, depois cinco pontos. Você viu que o Danny Stewart ainda tá dez pontos atrás. É. Também é pouco. Então. Também é pouco. Engraçado, que o vigésimo lugar ainda tá... É, ainda fez dez pontos. Fez pontuação pra ficar dez pontos atrás dele. Olha lá. Mas eu acho... Eu fiquei fã desse Casey Kane aqui, viu? Muito legal a parte dele de mandar um alô pro Nelson. É. Bem legal, mano. Você vê que os caras tão ligados assistindo a corrida? É. Os caras tão ligados, viu? É, eu acho que vai ficar, Edgar, entre esses três aqui. Entre Jimmy Jones, Sobrecht, Kavuzaloski e Danny Henry. Eu acho que fica entre esses três. É, tudo indica que sim mesmo. Eu, apesar do Danny Stewart estar em quarto, tá em quinto aqui no Chase, tá em quarto, aliás. Ele... Eu não sei como ele tá conseguindo isso, porque ele não tá andando bem. Que coisa. É, ele não tá andando bem. Ele tá... Porque ele tá conseguindo chegar na final das corridas, não tá batendo, não tá quebrando, mas ele não tá andando bem. Quando tá todo mundo na pista, ele tá andando em décimo quinto, décimo quarto, entendeu? Mas o que é? Não fala o engenho? Não sei o que tá acontecendo. É, não sei o que tá acontecendo. Se bem que nasce, cara, a gente sabe, né? É, não. A próxima ruída pode ser que ele ganhe. Não, exatamente. Então é... Não, é verdade. Muda muito as coisas. Mira, 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 mira. Acá tá. O Juancito? É, o Juancito. O Juancito. O Juancito. Tá bravo. O que passou? Você rompeu o coach. O Juancito I? Isso aqui? Tabela do campeonato. Ah, não. No campeonato e na corrida. Eu nem vi. Cadê ele? A corrida é mais do que vigésimo. Ah, é? Qual aquele que eu já ganho de prêmio, já? Não, 3 milinha. Não tá mal. 3,6 milinha. Não tá mal. Só de prêmio. Se eu fosse agente dele, me dar 6 centinhos, tá bom. Que coisa, hein, Júnior? Muito bem. Bom... Let's it. Let's it. Vamos falar um pouquinho de Fórmula. Acho que é o assunto do momento, né, Edgar? Ah, sim. É a contratação do Hamilton pela... Sim. Pela Mercedes, que só se fala nisso. No fórum tem 3 pastas. Ah, eu imagino. O pessoal se matando. É, eu faço uma ideia. Põe aqui na nossa página principal, por gente ver. Eu quero responder, tentar responder uma pergunta. Vamos ver se eu não estou muito fora. Ross Brown, por favor. Vamos lá, vamos no Ross Brown. Ross Brown, o que diz Ross? Hamilton nunca buscou status de primeiro piloto. O chefe da Mercedes, Ross Brown, afirmou que Lewis Hamilton nunca pediu para ser primeiro piloto de sua equipe durante as conversas que levaram o britânico a assinar com a organização alemã. Não, eu retrocedi um pouquinho no tempo, porque eu estou imaginando então o que aconteceu entre ele e o Alonso naquela época, ou era uma época diferente. Aliás, foi o Alonso que queria ser o primeiro piloto. Não pediu. Agora, vamos ver se o queijinho e se há dois charutos nele, o que acontece na terceira corrida. Vamos aguardar. Sim. Vamos aguardar. Thanks, Ross. Mas olha, vamos lá. Thanks, Ross. Eu e o Edgar já vimos que discordamos, eu acho o seguinte, Edgar, eu acho que o queijinho não vai andar na frente do Alonso. Ótimo. De jeito nenhum. Vai ser uma lavada. Não, 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 uma lavada não, não, não. Não, em pole, tudo vai ser. Não, 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 não. O queijinho não vai na frente do Alonso. Não, não, não acho que vai ser uma lavada. Eu acho que vai ser mais ou menos como é Hamilton e Buton. Bom, primeiro nós temos que saber se vai ter carro para isso. Não, não, entre os dois. Estou falando só entre os dois. Então, não importa se vai atrás, entre os dois. Entre os dois, eu acho que vai ser mais ou menos como é Hamilton e Buton. Então, tá bom. Assim, o Hamilton mais na frente do que atrás. Ele nunca buscou estádio de primeira noite. Tá bom. Então, vamos esperar. Vamos ver se duas poles, não precisa ser a primeira e a segunda, ou durante o ano, duas poles do queijinho, o tumulto que vai dar e a beça que vai dar na equipe. Bom, ó, o que você achou da transação? O que você achou da mudança, Edgar? É muito dinheiro, né? Ele não podia, no estágio que a McLaren está, se ele realmente estivesse buscando ganhar a corrida, ele teria que ter ficado na McLaren. Realmente, ele ficou muito mais rico do que ele já é. Agora, precisa rezar, ir para Santiago de Compostela, montar uma cabana, rezar para o Ross Brown, achar a receita. Porque senão, meu amigo, não tem mágica na Fórmula 1. Viu onde eles estão andando? Com o queijinho que é rápido e o outro que tem 19 anos de experiência e 234 títulos. E tomou um pé nos glúteos sem poder soltar um comunicado. Exatamente. E agora, dizem as más línguas, eu acho que isso é um pouco de especulação, que vai para a Sauber. É pior ainda. Ai, tomara que Cobassan fique lá mais um ano. Vai se realizar. Vai sair com o ego que... Esse aqui é Cobaiache-San o ano que vem. Vai sair desse tamanho do carro. Toda corrida ou não? Hein? Vai sair toda corrida. Tá certo? Vai passar, velho cidadão. Tá bom que a Sauber está andando, mas o ano que vem é outra história. Lógico, é outro carro. É outro carro. Então, o Júnior perdeu uma grande chance de ter ficado no lugar dele, de ter saído em grande estilo quando saiu. Ter ficado na dele, consultor. Esse aqui já pegou uma super boquinha. Já, já. Super boquinha. Já pegou uma boquinha. Bocão. Essa é a bocão. Eu não arrumo. Esse aqui que o Rodrigado está falando. Olha lá. Bocão. Esse aqui, olha. É o Vic Lauda. Eu estaria tranquilamente ele hoje nessa posição. Pegou uma boquinha na Mercedes. Bocão. Então, viajava todas com tudo por conta da Mercedes, hotel 154 estrelas, tá certo? Pelo palpite. Não, mas bastante. Só palpite. Porque não é executivo. Exatamente. Consultor. Consultor. Só palpite. Palpiteiro. Palpiteiro profissional. Exatamente. Por exemplo, palpiteiro profissional. Carteira assinada. Tá certo? Com direito à pensão. Tudo direitinho. Tá certo? Briatore. Pernáquia. Então, tu perdeu uma grande chance. Perdeu. Não tinha que ter voltado. Mas o ego não deixa, Júnior. Não, eu vou lá e eu mato. Perdeu a chave. Olha, foi uma coisa até triste. Ainda que tivesse ganho dois títulos. Ainda que tivesse ganho um título. Não precisava ter voltado. Teria saído super por cima. Com o número de vitórias. Com tudo que teve, sabe? Nesses três anos, eu digo pra você o seguinte, vitória zero. Zero. Então. Poli zero. Ele e o japonês da Toyota. Resultado ou zero, não? Zero. Acho que pode ou teve um. E sem querer, hein? É, é. Não, quebraram um oito. Como assim? Sabe? Para, José. Este senhor sabe as palavras. Tem hora pra começar, hora pra executar e hora pra parar. O ego não deixou. Quis voltar. E agora? Tá saindo corraba no meio das pernas. Que pena. Um cara com 234 títulos. Pelas portas do fundo. Pelas portas do fundo. Sabe? É. Rua projetada sem número. Não tem nem número, nem endereço. Rua projetada. Sabe? Jardim das Oliveiras. Escuta. Não precisava. Não, não deu tempo dele soltar o comunicado. Mas, não. Quase que mandaram embora da pista. Quer dizer, que ele subiu em cima. Já foi de Macató pegar o ônibus. Estrada e dedão. Alô? Vai pra Suíça. Manja. Não, não. Foi bravo. Foi bravo. Foi bravo. Foi bravo. Que pena. Eu fico triste. Fico triste porque, afinal de contas, sou um cara que teve uma passagem importante na Fórmula 1. Claro que os planetas alinhados, houve uma série de situações que vocês conhecem melhor do que eu, explicando nada. Mas eu acho que não precisava esse fim. Poderia até ter terminado a temporada com algumas festinhas homenagens na última corrida. Placas. Xume, I miss you. Aquelas coisas que... Sabe? Não é não. Agora, se ele for pra sábado, eu vou te falar. Aí eu sim. Vai tomar um chá. Dá logo um certificado de estúpido. Um par de orelha junto. Um par de orelha gigante. Aquela de mula. Sabe mula coelho? Que é aquela maior. Que tem a mula e a mula coelho. Que é maior ainda. Porque, meu, não é possível. Não, eu acho que... Não, eu acho que... Não, isso aqui é... Não, não, não. Com essa grana que ele tem. Ele tem família. Tudo. Filho pequeno. Não. Meu Deus. Pelo amor de Deus. Quadeira naquele tempo. É, pô. E tem família? Não é o cara que tá sozinho no mundo. Não, não. Tem dois filhos lindíssimos. Então, pô. Vai curtir a família. Meu Deus. Mas foi o que a gente já falou a primeira vez. Não devia ter voltar. Mas o ego não deixa. Não, ainda quis voltar. Agora eu vou pra moto matar. Quase morreu. Quase morreu. Ficou com o pescoço assim até hoje. Quando dorme de mau jeito. Ô, olá, tudo bem? Tá meio presinho hoje. Precisa vir a massagista. Agora. Escolheu errado. Por que não faz com o meu irmão? Vai lá pra DTM se divertir. Vai. Você acha que vão negar carro pra ele na DTM? Dão dois pra ele. Dão dois. Lógico, lógico. Por tudo que ele já fez. Não precisava isso. Mas, enfim. Cada um sabe da sua vida e do seu destino. E o que você achou do Serginho? A escolha da McLaren? Olha, o moleque, o penteirinho vai pra cima. O champolim vai pra cima. Ah, ele vai pra cima. Ele não quer nem saber. Eu não vi. Eu também achei que, assim, se você olhar, acho que eles pegaram o melhor que tinha. Não, não, não tem dúvida. O fato dele não ter experiência é muito relativo. Porque três porrão a experiência vem rapidinho. É, é. Vem rapidinho a experiência. Primeiro que vão estar catequizando. Lógico. Já mudou. No dia que assinou já tem acompanhante. Psicólogo. Ah, não. Tudo. O Rondel já marca em cima. E esse, o Team Principal, o Wismar, nossa, é meio tipo o Paizão, é meio o Papai Noel. Sabe? Meio o Dr. Silvana. Tá sempre psicologicamente analisando. Muito o Paizão. Então, é só ficar em cima. É trabalhar. Porque o problema do piloto bipolar é esse. É o mesmo problema do sobrinho. Quem tem que... Porque o bipolar, quando ele acorda, você tem que acertar o modo dele. Sabe? A ou B, quando ele acorda. É o que a chica... A não se felicitaram para a chica. Quando o bicho abre uma chica, vai lá. Ahorita está melhor mesmo. Está melhorcito. Agora está sem o modo B. Aí ela liga e fala. O modo é B. O lugar está falando é pastorcito. Pastorcito. Ela já põe no modo B. Você viu que chegou uma freira lá no último grande prêmio. Só faltou o hábito. Só faltou. Então, chamar a chica, basta dormir com ele todas as notas e põe assim, no modo B por la mañana. Então, põe no modo B. E calça jeans. E calça jeans. Sim, calça jeans. Porque já é o modo B automático. Não precisa nem pôr já automático. A corda já no B. Sabe? Sai meio murchão, sabe? E aí... E o Serginho é isso. Precisa segurar. Porque ele agora acha que de McLaren vai querer ganhar todo mundo. Ele vai para cima. Três porradas que dá. Tira. Já dá o acabamento. E já vem na jogada. Que rápido o moleque é. Ele é. Ele quer rápido, por favor. Eu não sei o que você... Ele me parece um pouco mais com o Bulton. Assim, eu acho que ele é um estilo mais para Bulton. Acho que a maquinária vai ter três piloto, talvez parecido. Mas, e Júnior, uma coisa ele mostrou... Que é bom, porque o Bulton é ótimo. Não, claro. E ele me mostrou que ele é bem obediente. Porque os... As táticas que a equipe mandou, ele fez. Vai sair com o pneu duro e vai andar até terça-feira. Na quarta noite você põe o massivo. Põe lá até terça-feira. E andando bem. E andando bem. E ele não joga. Tanto é que a hora que botou o pneu ninguém tinha. E ele só... Então, moleque bobo, não é. Falta aquela experiência de pegar um carro para sair no tiroteio lá na frente. Porque o que aconteceu? Ele andou... Ele teve resultados lá na frente. Mas ele chegou lá na frente. Ele não andou lá na frente. Foi, foi. E é diferente quando você pega as vacas mais bravas junto com você. Claro que você pega as vacas. Mas você pega no pelotão que você tem Luiz Hamilton. Você tem Sebastião. Não tem bobo ali do teu lado. Alonso. Alonso. Não tem bobo. Então o comportamento é outro. Você não pode ser... Você, por exemplo, você tem que ser menos defensivo do ter que ter os Delores do teu lado. Os Delores tem que se defender. Porque você não sabe... Com os outros, você tem que dividir. Porque eles vão tentar segurar. É lógico. Entendeu? Você acha que o Alonso, o Vettel e o Luiz Hamilton vão pensar? Eles vêm que vêm que vêm. Então você tem que vir junto. Então ele vai começar a ganhar essa confiança de saber que os caras vêm na deles. Agora, ninguém está ali brincando. É diferente do franco-atirador que está lá atrás, que sai daí. Bem, aí fica os dois lados da corrente. Sim, sim. E ele não pode estar mais... Agora de McLaren ele vai estar sempre largando lá na frente. É, ele precisa. Então isso vai... Isso muda, né? Talvez aí, nesse ponto que o Montezemulo tenha dito que talvez ele ainda não tenha experiência. Mas eu acho que se a McLaren se permitiu se dar o luxo dele ficar um aninho lá, ele aprende rápido. Ele deu, mostra de ser um bom aluno. Deu, deu. Ele deu, mostra de ser um bom aluno nesse menino. Então eu acho que de repente, rápido ele é. E olha, isso para virar um caroço de abacate. É. Membro daqueles que não desce, você precisa empurrar com uma bengala de pão. É, é, é. Olha, mas tem uma pergunta boa aqui do Shinozaki. McLaren, um new útil ao agradável, traz um substituto do Hamilton e junta um substituto da Vodafone. Nossa. Porque a Vodafone parece que vai sair. Você acha que o Rondelis não pensou nisso? Lógico que pensou. E quem vai pôr dinheiro ali quando ele chega? Carlos Slim. Carlos Slim. O maior é o mais rico do mundo. Pronto, só isso. Você acha que o Rondelis é bobo? Dono da Claro, o Embratel. O Rondelis é bobo. É, é. Tem o Max. Tá certo? Eu acho que ele pensou nisso sim também. Sem dúvida. Para ele foi... Apesar que a McLaren já deixou bem claro que o Sérgio Pérez não é um piloto pagante. Vai receber salário e um ótimo salário, milhões vai ganhar. Ótimo, claro. Não é nem um terço que ganha o Luiz Amil. Sim. Não é um bom salário para ele, até porque ele nessa fase não precisa. Até porque Dom Slim vai dar por fora para ele. Por fora. Pelo macacão dele. E outra, por Rondelis destruir, o Rondelis manda a conta. Já ficou uma cláusula no contrato. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Mr Slim, if... Não, mas é que antes que comecem a falar que ele é pagante, não é. Não, não, não. Não é. Mr. Slim, if... Sérgio was... E of destruction the car, you pay fee. You pay another fee. Another fee. Esse another fee. Small fee, small fee. Small fee. Não, esse small fee eu vivia 30 anos só de rosto. Qualquer encostado do Sérgio que era na casa pensando em dianteiro, ele vai pedir uma McLaren 9. Fala. Fala ou não? Cala de boca. Cala de boca. Edgar, o Ricardo Tavares, fazendo uma pequena análise do Vettel, vemos que em grande parte das suas vitórias ele saiu na primeira fila e na única vez que ele foi pressionado em 2011 no GP do Canadá, ele errou e deu a vitória para o Buton. Será que podemos concluir que Vettel é um piloto que não aguenta a pressão? Acho que não. Acho que não dá para concluir isso, não. É. Ricardo, um abraço, Ricardo, obrigado pela pergunta. Eu entendo assim, o que aconteceu... Você vê que é uma questão de ponto de vista, então eu respeito o seu ponto de vista, mas eu entendo que naquela última volta do Rio Grande do Canadá, o Vettel vinha... Ele não acelerou mais, porque às vezes ele estava naquele ritmo dele, infelizmente tirou um pneu do trilho e o pneu Sleek, quando você tira do trilho, infelizmente era a última volta, podia ter acontecido na penúltima ou na antepenútima. Podia. E o Buton vinha perto, teve um mérito de vir perto, aquela saidinha até ele se recuperar, o Buton passou e dar uma corrida, porque se tem mais três, talvez, quem sabe. Você não sabe nem eu se o Vettel poderia vir para cima de novo. Porque o Buton não estava colado, o Buton estava perto e não estava colado. Exatamente. Não estava pressionando. Exatamente. Estão do bico, né? Exatamente. Mas, pode ser, Ricardo, qualquer piloto pressionado acaba reagindo de maneira diferente. Uns são mais frios, outros não esquentam, sabe? O outro, quer passar, se vira, eu vou continuar na minha batida aqui. Às vezes, isso acaba dando algum conflito. Mas, é tudo uma questão de esperar um pouco mais. De qualquer forma, eu acho que o Vettel, sem dúvida, é um dos melhores pilotos dessa nova geração dos pilotos aí da Fórmula 1. É um cara que tem tudo para crescer. E já mostrou que, quando tem um carro bom, é um cara que atormenta, viu? Então, é um nome que continua sendo considerado, apesar dos meteoros que vêm vindo aí. Edgar, eu quero te fazer uma pergunta, porque é uma pergunta que não quer calar. Manda. O pessoal que não gostou da ida do Hamilton para a Mercedes, está dizendo que o Hamilton abdicou de vencer. Eu estou achando um pouco exagerado isso. Ele não foi para a Marúcia. Não, claro. Ele não foi. Ele foi para a Mercedes, que tem o Ross Brau, que tem uma fábrica por trás, que é uma equipe que tem condição de fazer um carro. E já mostrou que vai continuar injetando dinheiro lá. E já mostrou que vai continuar. Não vai pagar 100 milhões para ele para fazer a mesma coisa. Imagina. Não, ainda mais pagando tudo isso. Você, quanto mais você paga, mais você cobra. Exatamente. Isso é automático. Eu estou te pagando. Não tem dúvida. Lógico. Certo. Então, eu, lógico que é uma aposta, é um risco. Claro. Se ele ficar na McLaren, a chance de ele ganhar era muito maior, pelo menos, pelo menos na teoria. Mas também é um risco igual, porque se o da Red Bull lá puxasse um coelho da cartória, iam tomar outra luneta. Iam tomar outra luneta. Como olhar, Edgar? Eu estava olhando. É um risco. Os últimos 12 anos, 12 anos, a Magalhães só ganhou o título. Então. Com ele. Está vendo? Com ele. Entendeu? Então. Não é bem assim. Isso é um argumento. É, a Bidicô é relativa. É, é. Claro que, em função do que nós temos visto, o Rosmão tem muito aquela coisa de ano sabático. É. Deus permita que o do ano que vem não seja domingático, porque se for, o Luiz Armindo vai sentar no patê com o boto e com o todo mundo. Vai, vai, vai. E quem estiver lá vai sentar no patê, não tem mágica. Não tem mágica. E, de repente, a Sauber acerta a receita, de repente a Ferrari vem na jogada, e aí? E aí é sexto, sétimo. Sim, sim. Até o cara puxar um coelho da cartória. Percebeu? Tudo que o seu, que o seu, é, Adrian Neal é gênio. Olha lá, as Red Bull estão remando. Tem que vir mesmo na abraçadeira, senão não vem. Acabou aquele negócio de vamos passear, domingo no parque. Acabou. Então, agora na abraçadeira. Até vamos ver quem primeiro puxa o coelho. Quem puxar o coelho, encontrar uma brecha no regulamento e fizer um carro que faça a diferença, não tenha dúvida que eu... Claro que ficou mais rico do que já era. E eu achei... Saiu um pouco de casa também, que estava muito em casa, né? Eu nunca escondi. Você é testemunha e os nossos amigos também. Eu nunca escondi que eu rezei para o Felipe mudar de equipe. Foi. Sempre torci para o Felipe. Vai continuar, né? Acho até errada essa política. Eu acho que essa política é tiro no pé. Ficar prorrogando mais para... Isso é política de tiro no pé. Acho que na segunda-feira após o GP do Suzuka... Ah, bom. Porque ninguém gosta... Põe se você é no lugar dele. Continua com a força aqui. Já mudou o outro. O Luiz Amir foi embora. O outro foi. O outro vai para casa. O outro... E continua a guilhotina aqui. Ninguém rende quando tem uma pressão dessa. Você não rende, sabe? Você é um motorista de ônibus. Imagina ir no Fórmula 1. Não, não tenho dúvida. Com essa pressão. Então, acho que a Ferrari está dando um tiro no pé. Então, eu sempre torci porque eu acho mudanças depois de muito tempo benéficas. Benéficas. No fundo, acho que o Luiz Amir fez muito bem. Se vai ganhar ou perder, é uma questão de ter cargo. Porque piloto o bichinho é. É isso aí. Edgar, rapidinho, porque já estão em baquinha aqui. O Feracho concorda com você que não precisa ser feliz para dar filme para ser feliz. Obrigado, senhora. E o Alex Alvim te pergunta, Edgar, se o risco de pilotar na MotoGP atualmente seria o mesmo dos pilotos de Fórmula 1 nos anos 50, com corpos também arremessados com o papel, mas protegidos apenas por uma touca de pano. Grande abraço. Não, sem dúvida, Alex Alvim. Eu gostei da comparação. E um abração para a Mari também, que é a nossa fã. Obrigado, Alex. Mas é verdade, é bem por aí. É por aí, né? Acabou o nosso tempo? Acabou o tempo. Oh, sorry. Unbelievable. Até semana que vem. Tchau, Jirão. Um abraço. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, Jirão. Tchau, Jirão. Tchau, Jirão.